No próximo episódio de Turma do Cueio, Cueio encontra um quadro de pintura mágico em que ele decide começar a desenhar E essa arte sai do controle e começa a atacar tudo e todos Até mesmo fazendo a Cuguja ficar em perigo Meu Deus, Cueio, faz alguma coisa! Descubra no próximo episódio da Turma do Cueio que vai sair essa semana no canal Turma do Cueio Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo Gato Galástico Galástico E hoje a gente tem que conversar muito sobre a Turma do Cueio Uma série de animação que eu lancei essa semana e eu tô muito feliz com o resultado A maior parte das pessoas também, mas tem obviamente uma grande minoria que não gostou E eu vou falar sobre tudo isso, né, nesse vídeo Mas vamos começar, né? E pessoal, só pra avisar, eu vou começar a fazer vários vlogs de criação da Turma do Cueio Então acompanha aí porque vai ser muito legal Eu vou explicar tudo o que eu tô sentindo, tudo o que eu tô reagindo ao lançar uma série de animação Pessoal, no dia... não lembro o dia Rafael, qual foi o dia que eu lancei a Turma do Cueio? Foi domingo Domingo, tá? Domingo, pessoal! Dia 16 de junho, agora eu sei a data, ó Eu lancei uma série de animação no YouTube Essa não é a minha primeira série de animação, obviamente Acho que todos conhecem o Cueio E inspirou eu fazer a série da Turma do Cueio hoje Sim, eu fiz um reboot de uma própria série Legal, né? Quem é que já fez isso antes? Muitas empresas, sim, mas eu não sou uma empresa, eu sou uma pessoa E olha, não tem como negar que o lançamento foi um sucesso Antes mesmo de sair a série, já tinha 180 mil inscritos Isso é muita coisa, pelo amor de Deus Não tem como negar que foi realmente um grande sucesso Atualmente, depois de dois dias, tá com 436 mil visualizações 69 mil likes e 6,6 dislikes Ou seja, 93% das pessoas amaram Isso é uma média muito boa, foi realmente um sucesso Levando em consideração que muitas pessoas são fãs da série antiga E não gostaram da série nova Mas a média tá muito boa E a retenção do vídeo Rafael, não vai acreditar, não é? 58% Nossa, tá alto, hein? Muito alto, meu Quase 60% Ou seja, quase 60% das pessoas assistiram o episódio inteiro Normalmente, vídeos do YouTube, falando sério Pode perguntar pra qualquer YouTuber Gira em torno de 42%, 48% Isso vídeos famosos Isso vídeos de YouTubers famosos, né? Que conseguem ser consistentes com seus vídeos O coelho tem 58% Isso é muito, meu 58%, cara A gente não tem... Acho que não tem nenhum vídeo que tenha 58% Nenhum Não, não Meu, muito alto, cara Muito alto Ok, vamos tirar isso do caminho O lançamento foi um sucesso Logicamente, analiticamente Mas vamos pra parte emocional Que eu tenho certeza que vocês estão aqui pra isso Turma do coelho deu o que falar Deu muito o que falar Meu Deus do céu Eu não paro de receber mensagem em todas as plataformas que eu tô Inicialmente, eu lancei a turma do coelho Com uma estratégia de marketing de contagem regressiva Eu coloquei um ponto de interrogação na foto do canal E escrevi 5, né? E cada dia que passava, ia descendo Quando eu coloquei 5, tinha 8 mil inscritos 4, 25 3, 45 2, 78 E 1, quando eu lancei a turma do coelho Foi 182.866 inscritos Foi uma boa estratégia Acho que deu bastante hype na galera pra entrar no canal E eu vi muita gente falando mal dessa estratégia de marketing Que não era original, que era ridícula Pessoal, a Marvel nesse exato momento Tá fazendo a mesma estratégia de marketing Olha aqui, ó 4 com tenha de aranha 3 com tenha de aranha Eu imagino que vai ser um filme do Homem-Aranha, né? Enfim, se minha estratégia foi ruim e nada original A Marvel tá fazendo a mesma coisa E pelo jeito tá funcionando Ok, dia do lançamento da turma do coelho Pessoal, nunca estive tão ansioso na minha vida A turma do coelho é uma série que eu tô há mais de um ano planejando E o pessoal trabalhou juntamente comigo Durante um ano pra gente conseguir liberar finalmente o primeiro episódio do coelho Desculpa, a turma do coelho é diferente Coelho e a turma do coelho é diferente Pessoal, todo mundo achou a série muito fofa E essa foi a intenção Eu queria que ficasse fofo Porque tudo que eu faço eu adoro que fique fofo Eu sou um fã de fofuras Outra coisa muito legal da nova série É que ela não tem barreira de línguas nenhuma Ou seja, você pode mandar pra qualquer pessoa No planeta Terra que ela vai conseguir entender a história E pra mim essa é uma das melhores partes dessa série Porque você pode mandar pra qualquer pessoa Você pode assistir sem som, pessoal Ou seja, uma série muito inclusiva Que inclui todas as pessoas do mundo Seja crianças, adultos, família, qualquer pessoa Outra coisa, eu sei que vocês ainda não viram mais episódios da série Mas logo vocês vão ver Porém, a série trata de temas muito positivos, muito legais Obviamente vão ter alguns dramas Mas no geral, são temas bem mais leves Que exploram a ingenuidade A infância O carinho A amizade Lógico, vão existir algumas rivalidades Até pra ter histórias mais divertidas Existir um vilãozinho Enfim, isso tudo pra deixar a história mais divertida Vão ter momentos pra rir Vão ter momentos pra chorar Vão ter momentos pra gente cantar musiquinha Mas como as pessoas reagiram a esse lançamento da Turma do Cueio Pessoal, honestamente, foi uma das coisas que mais me impressionou Porque muita gente apoiou das maneiras mais incríveis Como, por exemplo, saíram muitas fanarts da Turma do Cueio E artistas e animadores aqui do YouTube, inclusive Todos apoiaram com muito amor e carinho Pessoas como a Mandica O Alex Mendoim O Dinossarro O Blue O Pet O Tio Michel da Vida Animada E o Tales do Draw Mask E essas pessoas me inspiram muito, pessoal E ver a fanart deles na nova Turma do Cueio Me inspirou muito Me deixou muito feliz Eu ainda não vou falar muito sobre as artes deles Porque eu vou fazer vídeos reagindo a fanarts da Turma do Cueio Então pra todo mundo que já mandou fanart Ou vai mandar pro e-mail Turma do Cueio Arroba gmail.com Eu vou comentar sobre todas as artes de vocês separadamente Beleza? Fora todas as fanartes maravilhosas Também recebi vários vídeos De pessoas assistindo a Turma do Cueio E gostando E eu dei muita risada desse aqui Tadinho O Noj falou O Gabriel amou tanto a Turma do Cueio do Gato Galáctico Que quando acaba ele fica desesperado querendo mais Nossa, ainda bem Já tá saindo mais episódios Pra suprir o Gabriel e todo mundo aí Também recebi fotos do Enzo Que amou e tá assistindo a Turma do Cueio Do Vini também Que já desenhou toda a Turma do Cueio Juntamente comigo Que amor E também recebi essa mensagem do Sandro Que falou Toda terça-feira fazemos trabalho voluntário Com essas crianças na biblioteca da escola Incentivando a leitura, desenvolvimento e a criatividade Nada melhor que passar o primeiro episódio da série Da Turma do Cueio do Gato Galáctico Olha que legal Passar na biblioteca da escola Mano Isso aqueceu meu coração Mas agora pessoal Treta Vamos falar sobre treta Obviamente quando a gente faz algo Que faz muita coisa boa pra muita gente Também gera a parte ruim disso tudo Que é... Vou chamar de haters Porque nesse ponto que chegou Pra mim o pessoal é hater né A minoria das pessoas Vamos chamar dos 8% Não gostaram que é um reboot Não gostaram que o Cueio tá colorido Não gostaram que o Cueio tá infantil Não gostaram que o Cueio não fala mais Ele só geme E essa minoria de pessoas começou a falar mal Começaram a atacar outras pessoas que estavam gostando da série Tentaram de todas maneiras prejudicar a Turma do Cueio Começaram a criar vários canais fake com o mesmo nome né Da Turma do Cueio E começaram a clonar os vídeos Pro canal oficial da Turma do Cueio Não ser recomendado E ficar lá embaixo nas pesquisas E pelo que eu vi teve páginas do Facebook organizando ataques Pra criar mais canais assim e clonar o canal Eu obviamente reclamei pro YouTube Eu falei Alô YouTube me ajuda Estão criando canais fakes da Turma do Cueio em massa pra me prejudicar Já não temos mais esse problema Vitória da Turma do Cueio Porque o YouTube reconheceu o nosso canal como oficial E agora a Turma do Cueio vai tá sempre no topo Bora Também recebi vários ataques pessoais O que eu acho muito esquisito Porque eu tô criando conteúdo E recebendo ataques pessoais O quão esquisito é isso? Conteúdo de graça Ainda por cima Conteúdo que você pode assistir de graça Mas é como eu falei Esse pessoal é muito barulhento Mas não representa nem 8% das pessoas que assistiram E gostaram da série Já no Facebook Por algum motivo Tá concentrado as pessoas Que conseguem ser mais tóxicas Eu não entendo o porquê Eu não sei como é que se concentra Numa rede social O post oficial que eu fiz Na página do Gato Galáctico Foi compartilhado 715 vezes E... Muita gente falando mal Olha só Ok ó Vou resumir O maluco falava que o Cueio antigo Representava uma parte sombria Do passado dele E por isso nunca mais iria fazer algo Sobre a série Aí do nada ele faz um Cueio para crianças E isso não faz o menor sentido Não estou ofendendo o trabalho do maluco Porque está da hora para crianças e tal Mas é meio difícil de engolir uma parada dessas Não, eu não falei isso Eu falei que eu nunca mais iria fazer A série antiga Olha só, vamos ver junto Mas eu sei que isso vai te soar meio contraditório Mas por favor ouça Isso significa que eu nunca mais vou fazer Cueio? Não? Não significa Não significa Isso significa que o Cueio que eu fiz naquela época Daquela maneira Nunca mais vai voltar Posso fazer outros Cueios Posso fazer um Cueio novo Posso fazer um Cueio novo Está explicado Para todo mundo que está com essa narrativa Eu vi que são uns 500 compartilhamentos Estavam falando isso aí Olha só isso aqui 2359 Não faço mais Cueio Porque me lembro de uma época sombria Depressida da minha vida Me traz dor só de lembrar Parem de pedir para continuar Animar é muito difícil Tomar tempo e não tem lucro Meia noite Aí galera Vou lançar o Cueio Reboot KKKKK Exatamente Eu não vou fazer mais o Cueio do passado Porque me remete a uma coisa sombria E eu vou criar a Turma do Cueio Que é um Reboot Que para mim é pura luz Simples assim Ó a mesma coisa É só o pessoal repetindo A mesma narrativa Que nem foram eles que inventaram Eu nunca vou voltar com Cueio Pois foi uma fase que me deixou com depressão E isso nunca mais vai rolar De fato Não vou mesmo Só que aí aqui tá Existem críticas construtivas nisso tudo Obviamente eu não vou negar isso Eu sou um animador Para aprender animação Você precisa tomar muita crítica Para ter chegado nesse nível Sim eu já recebi muita crítica Sim eu já aceitei muita crítica Sim eu já tive a imaturidade De negar algumas críticas Mas depois voltei atrás Porque é só assim que a gente melhora Até chegar onde eu tô É um constante processo de evolução Então se você quiser evoluir também Que tal você começar a aceitar algumas críticas também Mas o que a gente pode tirar disso tudo Que eu mostrei pra vocês agora? Bom Basicamente que a grande esmagadora maioria De 92% gostaram Do que eu tô fazendo Tão apoiando Querem ver mais E vão ter Porque eu faço pra quem gosta E uma minoria não gosta E é barulhento É normal Mas eu sinceramente Eu acho que um projeto de sucesso É exatamente o projeto Que consegue dividir em grupos Assim ó Mas com certeza A maioria esmagadora Tem que ser sempre A maioria que gosta Hater sempre vai ter Inclusive pra você ter sucesso Você tem que ter hater Então pra mim Eu já tô colocando isso na cabeça Tudo que tá acontecendo É o normal Em uma série Que tem muito potencial Pra dar certo E eu tô muito feliz Sinceramente Com tudo isso Com todo o lançamento Com toda a produção Com o resultado disso tudo Porque com certeza Não é todo dia Que a gente lança Uma série de animação E não é todo dia Que alguém que lançou Uma série de animação Tá compartilhando Tudo isso com vocês Que eu acho legal Também compartilhar E olha Eu vou fazer muito mais vídeos Sobre a turma do Coelho A reação das pessoas que amam Coisas engraçadas Que tão acontecendo Coisas boas Que tão acontecendo Coisas ruins Que tão acontecendo Eu vou compartilhar Tudo com vocês Porque pra mim Esse é um momento Na minha vida Muito importante Eu quero compartilhar com vocês Até pra ficar registrado É um momento muito legal Mas é isso pessoal Muito obrigado por todo o apoio Todo o apoio que vocês dão Faz muita diferença na minha vida Obrigado mesmo Fico muito feliz Que vocês tenham amado O meu projeto de animação E com certeza Vai ter muito mais episódios Pra vocês Olha Se depender de mim Eu faço pra sempre Mas não vou falar nada Porque também Vai que tem outros projetos Pra vir Nunca se sabe né E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por tudo Se você quiser mandar O seu apoio A sua fanart Manda pra turmadocoeho Arroba gmail.com Os haters podem ficar no facebook Tá de boa Tá engraçado de ver E continuem me mandando Essas coisas muito legais Que vocês tem mandado Como por exemplo O trabalho voluntário Na biblioteca Dessas crianças Que é muito legal Ver que a turma do coelho Tá passando lá Ou até mesmo fotos Que vocês estão assistindo Com a família Memes E mandem o que quiserem Porque tem muito pra reagir Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Se inscreve aí embaixo No Gato Galáctico Para mais vídeos assim Super sinceros Sobre uma produção De uma série animada E a reação De tudo que tá acontecendo Mas é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Não percam o episódio novo Da Turma do Cueio Tchau